O meu nome é Leonardo, tenho 33 anos, acabei de sair do live shop de redação criativa, olha como estou, olha a minha cara, totalmente feliz, totalmente realizado, o live shop é demais, experiência ímpar, o pessoal interação total, uma comidinha fantástica, vivência. Hoje é domingo, são 7 horas da noite, estou no live shop há 2 dias, uma imersão de 10 horas por dia, estou feliz, leve, leve, não é denso e muda uma pessoa. Obrigado.